Só, 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 só na manha Davi Mix, é bem melhor Tô divocado, e com essas ganadas do lado Enxerado, ela tá jogando o vaso Tô sem malícia, naquele jeitão Se batendo e frito, vai ser jogando Eu tô divocado, mas nada nada do lado Enxerado, ela tá jogando o vaso Tô sem malícia, naquele jeitão Se batendo e frito, vai ser jogando E pra te provocar, que eu faço tudo te olhando Desço deslizando, suco deslizando E pra te provocar, que eu faço tudo te olhando Desço deslizando, suco deslizando E pra te provocar, que eu faço tudo te olhando Desço deslizando, suco deslizando E pra te provocar, que eu faço tudo te olhando Davi Mix, é bem melhor Tô divocado, e com essas ganadas do lado Enxerado, ela tá jogando o vaso Tô sem malícia, naquele jeitão Se batendo e frito, vai ser jogando Eu tô divocado, mas nada nada do lado Enxerado, ela tá jogando o vaso Tô sem malícia, naquele jeitão Se batendo e frito, vai ser jogando Desço deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, que eu faço tudo te olhando Desço deslizando, suco deslizando E pra te provocar, que eu faço tudo te olhando Tê-tê-tê-tê-lê O fenômeno do reggae remis E ponto final E pra te provocar, que eu faço tudo te olhando Desço deslizando, suco deslizando E pra te provocar, que eu faço tudo te olhando Tê-tê-tê-tê-lê Tê-tê-tê-lê Tê-tê-tê-lê